Ué, 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 cadê o ué, ué, ué? Como é que é? Ué, 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 ué. Ah, pra que que eu preciso disso aqui? Você quer ver o filho chorando já. Como é que é? Ué, 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 ué. Olha, eu vou te contar, hein? Eu vou te contar. Deus é justo, mas a calça de George Beach, eu vou te contar. É muito mais. Que que é isso, hein? É bonita, bonita. Bruninho, George, deixa comigo que agora a gente dá sequência e dá torcida aí.